A nossa discussão de mecânica quântica, a gente chegou a ver nas últimas aulas os postulados. E a gente focou, por motivos de simplicidade, em apresentar esses postulados em dimensão finita. Espaços de Riberts de dimensão finita. Só que o mundo, ele é contínuo. Então, se eu quiser lidar, por exemplo, com o estado quântico da posição de um elétron, isso é uma variável contínua. É uma variável contínua. Então, se eu tiver uma partícula, um elétron, em uma determinada posição X, eu tenho que associar um estado quântico X e eu tenho infinitos desses quânticos. Infinitos quânticos possíveis. Então, a dimensão do meu espaço de Hilbert, que é o espaço gerado, por exemplo, por uma superposição desses quânticos, ela é infinita. Então, a gente precisa generalizar nossos espaços de Hilbert para a dimensão infinita. Ou, como as pessoas falam, um espectro contínuo. Isso é um assunto matemático que atende pelo nome de análise funcional. No ponto de vista da física, em matemática, isso é conhecido como análise funcional. Na física, a gente vai tomar um approach prático. Então, a gente vai ter símbolos e a gente vai aprender a usar as regras para manipular esses símbolos. E a gente vai se restringir a espaços onde essas regras estão bem definidas e vai ficar tudo bem. Então, como uma primeira introdução, a gente não vai se preocupar com provar teoremas de análise funcional, apesar de que esses são muito importantes e tem um livro do John von Neumann, que eu recomendo vocês darem uma olhada, pelo menos aqueles de vocês que têm mais interesse na parte matemática, que é Mathematical Foundations of Quantum Mechanics, alguma coisa assim. Ele formalizou essa teoria da mecânica quântica de acordo com os padrões da matemática. Claro que no nosso curso, que é um curso introdutório à mecânica quântica, no Shankar, por exemplo, no livro que a gente está adotando oficialmente, não tem uma discussão detalhada dessas particularidades matemáticas. Então, a gente vai tomar esse approach mais físico. Então, o que é o espectro contínuo? A gente já viu que funções, eu posso atribuir a uma determinada função um vetor no espaço de Hilbert, não o que é tchep. E se eu tenho, por exemplo, um gráfico da minha função assim, uma coisa assim, em um determinado intervalo, 0 a L, por exemplo, eu posso discretizar isso daqui em N intervalos. Então, eu vou ter um intervalo de 0 a L, eu vou discretizar em N intervalos de tamanho igual. E eu posso representar a minha função F com uma determinada resolução N, como sendo dada por um vetor, que é F de X avaliado em 1, F de X avaliado em X2, até o F avaliado em XN. E isso daqui é como se fosse uma soma. A gente já viu isso nas aulas passadas. Desses coeficientes Fn de XI, quer dizer, F de XI, vezes o cat XI. Então, a gente reconhece F avaliado no ponto XI como sendo amplitude. E cada uma dessas gerações vai ter uma amplitude definida pelo valor da função avaliada naquele ponto. Esses cat XI são vetores onde são 0 em todas as entradas, menos na iésima posição. Na iésima posição ele vale 1. Estou só revisando, por isso eu estou indo rápido. na iésima entrada. Ele vale 1. É um vetor da base canônica. E aí, quanto mais, quanto maior a resolução eu pegar na minha função, vou falar que delta é igual a L sobre N. Isso daqui é a resolução, né? Isso é o XI mais 1 menos o XI. Ok? Quanto maior a resolução, melhor a aproximação que eu vou fazer dessa função aqui. Então, posso fazer uma função aproximada por esses pontos aqui que definem essa função. E quanto mais pontos eu pegar, melhor a resolução. Tá certo? Como é que fica o produto interno entre dois vetores dessa base canônica, XI e XJ? Bom, isso aqui é um produto interno entre dois vetores canônicos, que é 0 se i for igual, se i for diferente de J, e 1 se i for igual a J. Além disso, se eu somar i indo de 1 até N, esses projetores associados ao vetor XI, isso daqui vai me dar identidade nesse espaço. A gente já viu isso também. E além disso, se eu tiver duas funções, FN e GN, o produto interno entre elas vai ser dado por uma soma de 1 até N de FN de XI e GN de XI. Eu posso observar isso, basicamente, usando propriedades desses vetores, da base canônica, ou fazendo um produto interno entre dois funções, dois vetores que estão definidos dessa forma daqui. Ok. Agora, quando N vai para infinito, resolução infinita, delta vai para zero, porque delta é um intervalo entre dois pontos subsequentes, e vai para zero. Quando N vai para infinito, esse produto interno aqui, FN e GN, vai para infinito também. Esse produto interno, se eu pegar, por exemplo, produto interno entre FN e FN, isso aqui vai para a soma de I igual a 1 até N, F avaliado em XI ao quadrado, e isso daqui vai para infinito, em geral, né? em geral. Por exemplo, se eu pegar uma função constante, isso aqui é uma soma de constante ao quadrado, né? Uma constante positiva ao quadrado somada infinita às vezes, isso aqui vai dar infinito. então, eu tenho que regularizar essa soma, né? O produto interno definido desse jeito, e a coisa natural a se fazer é falar que o produto interno entre duas funções, FN e GN, na resolução N, é uma soma de íono de 1 até N, de FN avaliado em XI, GN avaliado em XI, vezes delta, onde delta é igual ao domínio das funções divididas por N. Então, no limite N indo para infinito, isso aqui vira uma integral de Riemann, e essa soma, que é o produto interno entre F e G, agora eu vou sumir com esse subíndice N, porque agora a gente tem infinitos, N igual a infinito, a resolução é infinita, isso aqui vira uma integral de zero até L, o domínio da função, de F de X, G de X, e D. Então, em espaços de dimensão, em espaços de funções, a escolha natural para o produto interno é a integral é essa daqui. Então, quando eu pegar uma função com resolução infinita, que é eu representar ela como ela é, a função exata, eu vou escolher esse produto interno aqui. Tem mais um detalhe? a gente quer que, em geral, isso aqui seja um número real. para fazer isso, eu tenho que colocar uma estrela aqui. Então, o produto interno é definido como a integral da função complexo conjugado, vezes G de X, integrado sobre todo o domínio da função. tudo bem, gente? Bom, tudo bem. Força do hábito falar tudo bem, mas, na verdade, eu estou grapando essa aula. Então, esse é o produto interno. vamos olhar o que acontece com os nossos objetos X na base da posição, digamos. A coisa natural é que X, produto interno, X linha seja igual a zero. Quando X for diferente de... Quando X for diferente de X linha. Porque esses caras são ortogonais. Eu estou falando isso pensando nessa representação com resolução infinita, no limite discreto, essa representação aqui em termos de vetores da base canônica. No limite onde eu tenho infinita resolução, isso aqui vai se manter. Duas posições continuam sendo ortogonais. Elas são distinguíveis. Isso aqui é equivalente a dizer que estados de posição diferentes são distinguíveis. Mas e quando eu tiver X, X linha, quando X for igual a X linha? Quanto que dá isso? Bom, a gente já sabe que no domínio da nossa função, eu vou falar que o domínio é AB agora, o domínio das nossas funções é AB. Antes a gente estava usando A igual a zero e B igual a L, mas vamos generalizar para esse domínio AB aqui. Se a posição forma uma base completa, isso aqui tem que ser operador identidade. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que X é uma base completa do espaço. Então, eu posso falar o seguinte, eu sei que F em X é igual ao produto interno entre X e o cat F. Isso aqui é uma definição básica, também inspirada pelo nosso modelo discreto, que a gente estava discutindo agora há pouco. Se eu tomar o produto interno desse FN com o XJ, por exemplo, o que eu vou obter é a função avaliada em XJ. No limite contínuo, se eu tomar o produto interno do cat, que representa a minha função, pelo elemento da base da posição X, eu vou obter a função avaliada em X. Isso é natural. Mas isso aqui também é igual à integral de um AB de X, X' 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 VX' Então, introduziu uma identidade aqui. Nada além disso. Isso é uma operação básica de cálculo que a gente vai usar ao longo desse semestre. E isso aqui eu posso escrever como sendo uma integral de AB de X, X' X' F' de X' porque isso aqui é o produto interno entre F e X' e a função F avaliada em X' X' Então, vamos parar para olhar para essa expressão um pouco. Aqui eu tenho F, aqui eu tenho F de X' e aqui eu tenho um objeto que quando eu multiplico F de X' por esse objeto e integro em todo o espaço, eu obtenho a F. A gente já encontrou com esse objeto e ele é um delta de Dirac. Essa é a distribuição delta de Dirac. Vou chamar isso aqui de delta de Dirac. Então, quando eu tenho X' isso necessariamente é igual a delta de X menos X' Isso aqui é o análogo o delta de Dirac que é análogo ao delta de Kronecker no caso discreto. Então, esses caras são análogos. Certo? A gente pode considerar como um limite de funções, uma distribuição a delta de Dirac. Então, ela não é bem uma função, ela é um limite de funções. então eu posso pensar, por exemplo, na função gaussiana que é uma função com essa cara, chamada G delta X menos X' e essa função aqui ela é 1 sobre pi delta quadrado raiz elevada a menos X menos X' ao quadrado dividido por delta quadrado. Essa função está normalizada e ela tem a seguinte cara. está aqui está aqui está aqui está aqui X' e a minha função ela é essa curva em cima assim. Onde essa largura aqui é o delta. esse número é muito comum em teoria de probabilidade. Conforme delta vai para zero a função ela cresce porque a amplitude dela cresce e a largura diminui. A largura vai diminuindo. então a ideia aqui é que o delta de Dirac seja igual ao limite de quando o delta vai para zero dessa função gaussiana. Então isso é uma representação da delta como limite. através dessa representação fica claro que a delta é uma função simétrica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma outra propriedade da delta é que delta de X menos X' é igual a delta de X' menos X que por sua vez é igual a X' X que por sua vez é igual a X' Então eu posso trocar a ordem do Braille e do Cat e está tudo bem. Nada muda a continuação igual. Isso é uma propriedade de simetria da função delta. eu queria introduzir um outro objeto peculiar que é a derivada da delta e esse objeto é definido da seguinte maneira ele é a derivada delta' de X menos X' ele é simplesmente a derivada da delta. Notem que ele é igual a menos ddx ddx' ddx' de X menos X' ddx' Então o que que essa função faz? Vamos pensar de novo no gráfico da delta ou melhor ou melhor no gráfico da g delta' de X esse cara esse cara aqui centrado x menos x' na real então esse cara centrado em X' aqui é o eixo x vamos fazer a derivada dessa função e isso vai ser um gráfico que tem a seguinte cara aqui é o tx' e esse gráfico ele é o seguinte então aqui pra cá desse eixo a derivada é positiva ela começa muito pequena ela vai crescendo quando ele chega aqui a derivada a derivada aqui ela é positiva e ela cresce depois ela começa a decrescer quando ela chega aqui ela vira zero então o gráfico tem que passar por aqui então faz uma coisa assim e aqui assim e aí vocês veem que no limite onde esse cara aqui vai ficando cada vez mais fino esse delta vai ficando cada vez menor aqui também você tem uma coisa parecida esse cara vai ficando cada vez mais alto e mais steep assim porque eles são avaliados no mesmo ponto então a gente pode falar o seguinte eu tenho integral sempre nos limites a b que agora eu vou omitir mas fica implícito que a gente está no espaço onde a função é válida onde a gente definiu como sendo o domínio da função então eu tenho delta de x delta linha de x menos x linha integral de f de x linha dx dx linha isso daqui é igual integral d dx delta de x menos x linha agora eu botei a delta aqui e a delta ela faz um sampling de f no valor de x então isso aqui então a delta linha de x menos x linha faz um centro da derivada da função f de x porque aqui aparece uma derivada e dá pra ver isso por esse gráfico né porque quanto mais mais fino fica esse cara daqui mais próximos eles vão ficando mais finos né deixa eu fazer esse gráfico melhor isso aqui vai ficando mais assim o que acontece é que aqui esses picos viram como se fossem deltas avaliados nesses pontos infinitamente próximos né conforme delta vai pra zero isso aqui é no limite delta indo pra zero e aí o que acontece é que você vai ter uma integral né a integral de delta linha de x menos x linha de f de x linha de x linha ela vai ser proporcional a f de x mais um valor epsilon menos f de x menos o valor epsilon que é proporcional a derivada avaliada em x linha então isso é só a intuição por trás então isso é a intuição isso é a conta então vamos resumir isso então a delta propriedade da delta ela faz um centro de f de x em f de x linha isso quer dizer o que? isso quer dizer que quando eu integrar delta de x menos x linha f de x em dx isso aqui é igual a f de x linha ela pega o valor da função f avaliado no ponto x linha isso que eu quero dizer com o sample enquanto que a delta a derivada da delta na delta de x menos x linha é igual a d dx delta de x menos x linha essa derivada da delta ela faz um sempre da derivada da função então eu vou ter integral delta de x menos x linha em f de x linha integrado em x linha isso aqui é igual a d dx não, perdão d dx então tudo isso vocês devem ter visto em métodos matemáticos métodos então isso é só uma revisão de métodos sobre essas distribuições delta de Dirac e a derivada dela outra coisa que a gente vai precisar ao longo desse curso são as representações integrais da delta então observem o seguinte vamos lembrar da transformada de Fourier então se a gente lembrar lá do começo do nosso curso eu defino a transformada de uma função f como sendo f de k isso era 1 sobre raiz de 2π integral de menos infinita mais infinita e elevado a menos i kx f de x e dx e a função f de x e a função f de x como sendo 1 sobre raiz de 2π integral de menos infinita mais infinita e elevado a i kx f de x e elevado a i kx e elevado a i kx agora vamos pegar essa expressão aqui e colocá-la aqui dentro então eu vou ter f de x isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2π integral de menos infinita mais infinita da integral de menos infinita a mais infinita e elevado a i kx' menos x dk f de x dx que era o que eu tinha aqui eu simplesmente peguei essa expressão e alimentei ela aqui dentro da definição de f de k e olha só o que a gente achou esse é o f de x esse é o f de x' e esse objeto aqui ele está fazendo um sampling da f de x avaliado em x' então a gente conclui que esse objeto é a delta de gira isso daqui vai ser 1 sobre 2π que tem esse cara aqui da integral de menos infinito a mais infinito de e elevado a i kx menos x' dk qual que é a intuição por trás desse cara claro que a gente está lidando aqui com infinitos mas tem uma intuição aqui muito geométrica a intuição é a seguinte esses caras aqui são números complexos números complexos unimodulares então eles são vetores no plano complexo que são pontos num círculo de raio 1 e o que eu estou fazendo na verdade isso aqui é e elevado a i kx menos x' posso representar assim e o que eu estou fazendo aqui é que eu estou somando para cada valor de k diferente um vetor desse então eu vou somar esse vetor com 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 esse vetor se x for diferente de x' esse ângulo ele vai rodar e como eu estou somando infinitos vetores para cada vetor que eu somo eu também somo o vetor oposto então quando x for diferente de x' eu vou obter a resposta 0 quando x for igual a x' isso aqui é 0 então eu estou somando 1 então eu vou obter uma resposta que é infinita essencialmente claro que isso é uma intuição meio uma intuição bastante não rigorosa mas a gente pode se ater a essas regras de manipulação aqui de símbolo e a gente tem uma representação integral da delta então eu vou chamar isso de representação integral da delta de Dirac então essa é uma coisa que a gente vai usar bastante ao longo desse curso então tem esses objetos matemáticos na delta derivado da delta que vão ser importantes na nossa discussão de espaço de Hilbert de dimensão infinita e na verdade vão ser essenciais nas nossas descrições físicas então eu queria usar a discussão de hoje para introduzir esses objetos na aula que vem a gente vai introduzir o operador derivado e a gente vai ver que ele não é um operador hermitiano e depois vai consertar isso transformando ele em um operador hermitiano e isso é são os pré-requisitos que a gente tem que fazer para poder falar do nosso primeiro sistema físico em mecânica quântica que é a partícula livre então eu vou ficar por aqui não deixem de estudar esses objetos matemáticos e aí na aula que vem a gente já estende a discussão para o operador derivado até mais pessoal e aí eu vou ficar por aqui